Música 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 Thank you Música Música Nós estamos vendo coisas maravilhosas aqui. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não sei nada. Mas agora... Nós vamos para o momento muito emocionante que todos nós estamos esperando. Nós podemos explicar desde o começo até o tempo. Mas o tempo não nos permite explicar o significado ou a definição deste prédio. Eu disse que porque as pessoas estão falando eles disseram, eles disseram, o pastor, você pode te dar o prédio. Oh, meu Deus. Ele disse, o pastor disse, ele disse, outro pastor disse, que não morre para o prédio. Ele disse, ele disse que não era o prédio. Ele disse que não morre. O prédio estava tentando dar o prédio. Ele disse, ele disse que o prédio desciapou eles estavam tentando sua prédia. Amém. 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 Mãe, 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 Mãe.